Tão Longe Junto do altar ali ficou Tu nem sabes bem quanto eu te quis Com outro vais ser mais feliz Aqui fiquei a recordar Ah, 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 oh Joana Pensar que estivemos tão perto Dos sonhos agora desperto Só não quero ouvir o sim que dirás Ah, 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 oh Joana Recordo agora os momentos Passaram-nos meus pensamentos Mas longe de mim sei que ficarás Era um tempo bom cheio de paz Como quem não espera horas mais Tu eras menina e tão mulher Como quem já sabe o que quer Eu era apenas um rapaz Ah, 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 oh Joana Pensar que estivemos tão perto Dos sonhos agora desperto Só não quero ouvir o sim que dirás Ah, 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 oh Joana Recordo agora os momentos Recordo agora os momentos Passaram-nos meus pensamentos Mas longe de mim sei que ficarás Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Dos sonhos agora desperto Só não quero ouvir o sim que dirás Ah, 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 oh Joana Recordo agora os momentos Passaram-nos meus pensamentos Mas longe de mim sei que ficarás Ah, 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 oh Joana Pensar que estivemos tão perto Dos sonhos agora desperto Só não quero ouvir o sim que dirás Ah, 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 oh Joana